I'm Dak Strong I'm Dak Strong I'm Dak Strong I'm Dak Strong DJ, DJ, improv porra I'm Dak Strong D-d-d-d-d控RL Comido da música, comido da música DJ C-C-R-E Mas algo falo é no coração Falo é no coração É, é, lá É que nessa vida é louca, o coração tá brindadou Atividade com os inimigos, quem quer me preocupar Cuidado com o sentimento, ele pode te afogar Palavra só só vazia, prefiro não acreditar Atividade, a maldade tá no olhar Hoje eu te trago rosas, e Deus vai abençoar Atividade, a maldade tá no olhar Hoje eu te trago rosas, e Deus vai abençoar Sempre na humildade, a maldade tá no olhar Hoje eu te trago rosas, e Deus vai abençoar Sempre na humildade, mas no talento Vem, 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 vem Rapá, xoro, papá, xoro, papá xorô Choro meu, 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 choro meu A minha é foda, a minha é p****, me aciona nos atrapas, me xira Coisa que ninguém faz Pobá fora, então todo essa ohxereque é quente É putaria né? Então tu tacou partes, quantas o bonte que tá comer? As piranga evolutionaryами putaria né Então tu tacou todas, quantas o bonte que tá comendo? As piranha é mossa Intensível Eu vou das criadas Vc-cama na cama no quarto Kotterolado pra porta Ed Hogwarts Me a cama na cama na cama no quarto Olha ,Nas filhas da p**** Vc-c*** que ia gostar Me o편 de p**** Vc-c*** que ia gostar Barna em calเป Tinha Liga que tu não me esqueceu e também nem eu Me esqueci de você Saia de noite escondido pra poder me ver Em busca de prazer Mais uma vez ela quer brotar, na polícia tá Sabe que a bucaria não tem hora pra acabar Depois ela já tem um tanque no mar E a certeza de que ela vai voltar E a certeza de que ela vai voltar E a certeza de que ela vai voltar Eu sou do morro e elas gostam Liga o WS que as patricinha até choram Os puto dos puto que machuca tudo A sua mão odeia, mas a sua filha gostai Eu vou fazer ela descer, descer Bateando a bunda pro menor da TV Eu vou fazer ela descer, descer, descer Bateando a bunda pro Max em PC Eu vou fazer ela descer, descer Vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem fudendo Vem, 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 Tá bonda quebrando, tá bonda quebrando Castanela pique, puxa, toca só do rebolador